Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou o Novote. E estamos aqui no canal Família Velhote. E, pessoal, mais um desafio pra vocês. Então, se vocês gostam, deixa lá o seu like, é muito importante. Vamos contar até três pra você, caprichar no like aí. Vamos lá? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like. Também não esqueça de me seguir no Instagram, o meu Velhote Oficial. Qual é o teu, Novote? Novote Oficial. Sigam! E o desafio de hoje é... Quem encontrar o fidget toy mais rápido, vem. Aqui temos uma piscina de bolinhas e, na primeira rodada, cada um vai esconder um fidget toy. Eu vou esconder um fidget toy, Novote vai ter que procurar, e depois Novote vai esconder e eu vou ter que procurar. Na segunda rodada serão três fidget toys escondidos. E na terceira rodada, cinco fidget toys escondidos. Eita, cinco! Quem encontrar em menos tempo, vence a rodada, ok? Então, bora começar um desafio simples, simples em prática. Parece ser fácil encontrar, galera, mas a gente fez um teste. Depende também do tamanho do fidget toy, né? Eu me atrapalhei aqui tudo. Mas, ó, tipo, vai ser o mesmo fidget toy, por exemplo, na primeira rodada, um fidget toy. Vai ser o mesmo, entendeu? Pra ser justo, ok? Então, bora começar. Vamos pra primeira rodada e o primeiro fidget toy que eu vou esconder é esse aqui, que é de peça de quebra-cabeça. Ele é... Eu considero ele médio, né? Mas eu acho, assim, que vai ser difícil encontrar. Não vai ser tão fácil. Vai começar logo a primeira rodada, assim, com nível não tão fácil. Então, deixa eu ver onde eu escondo. Eu tenho que esconder ele em um lugar bem difícil pro velhote não achar essa logo, assim, de primeira, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Aí eu dou aqui uma misturada. Bom, então eu acho que tá bem escondido, hein? Agora vamos chamar o velhote pra ver se ele vai encontrar rápido ou ele vai demorar muito. Vamos lá, pessoal. Tô pronto para fazer a procura do fidget toy. O Vot já tá aí com o celular pra cronometrar em quanto tempo eu vou achar. Então, quando disser já, no Vot, eu começo a procurar. Um, dois, três e... Já! E velhote, quando tu achar, fala assim, achei, bem alto, pra poder parar. Não pode derrubar as bolinhas, viu, da piscina. Eita! Cadê? Tá difícil, é? Cadê essa espiritói? Eu escondi bem, hein? Nossa! Eu vou colocar aqui a mão, galera. Porque pode ser que o... Se eu achar com a mão primeiro... E aí? Achei! Parou! 25 segundos. 25.62. Será que foi bom ou será que foi ruim? Eu não sei, velhote. Vamos comparar. Ó, tem que... Eu tenho que procurar também pra ver se foi rápido ou não. Então agora eu vou esconder e o Novot vai procurar. Beleza, pessoal. Agora é minha vez de esconder. O Novot escondeu desse lado, então. Deixa eu que eu coloco. Vem aqui, ó. Será que ele vai achar? Não. Vem aqui. Pronto. Dá uma misturada também. Agora, bora achar mais. Vamos lá, pessoal. Agora é a vez do Novot. Em quanto tempo eu achei? 25.62. 25.62. Se o Novot achar em menos tempo que 25.62, ele ganha essa primeira rodada. Então, 3, 2, 1 e... Já! Vamos ver... Se ele vai achar em menos ou mais que 25.62. Tu acha que ia colocar no mesmo lugar? Nossa, tá difícil. Ó, lembrando que se derrubar a bolinha vai ter que colocar de volta. Perdeu o tempo. Ih, ali, ó. Ali é o... Aqui, ó. Eu já tinha esquecido. Não pode derrubar. Senão vai ter que colocar as bolinhas de volta, galera. Bora lá. Achei, achei. Aí eu esqueci de pausar. Mas deu mais tempo. É, mas deu mais tempo. 28, né? 28.38 é porque o Novot falou. Se eu achei, eu parei. Mas tinha dado mais tempo, Novot. Ó, se eu tivesse procurado aqui... Se eu tivesse derrubado, eu acho que eu teria vencido, né? É, então... Acontece. 1 a 0 pra mim! Na próxima vez eu vou tomar cuidado pra não cair nenhuma fora. É, porque tem que tomar cuidado. Se cair, vai ter que colocar todas as bolinhas que caíram, ok? Bora agora pra segunda rodada com 3 fidget toys pra esconder. Vamos pra segunda rodada e agora são 3 fidget toys. E eles são pequenos, então... A dificuldade já tá aumentando. Deixa eu pensar... Eu tô pensando em esconder em lugares bem diferentes, né? Deixa eu ver aqui... Eu acho que dessa vez o velhote vai se atrapalhar. É possível. Eles são bem pequenos, né? Assim, ó. Dá uma misturada aqui... E dessa vez eu tenho que ganhar pelo menos essa rodada, hein? Vamos lá. Vem ajeitadinho. Pronto. Então vamos lá. Vamos chamar o velhote pra ele vir procurar. Vamos lá, pessoal. 3 fidget toys escondidos vai ser assim. Eu acho o primeiro. Eu achei o primeiro. Eu coloco aqui. Segundo aí no terceiro. Tu para, ok? Ok. Então... Já! Ah, eu tenho que tomar cuidado pra não derramar as bolinhas aqui. E foi isso que me atrapalhou, né? Opa! Cadê? O velhote dessa vez... Eles são bem pequenos, então... E o aqui... Achei! Primeiro. Achou um. Ó, achou em... O quê? 16 segundos? É um tempo bom. Achei! Outro! Em 21 segundos. Falta um, falta um. Só mais um. Parou! 26.28! Ih, foi mais rápido que aquele que eu... Mas, na verdade, com um é mais difícil, né? Porque só tem uns três... Não, na verdade, o outro foi 25. Foi 25? Foi, esse foi 26 agora. Ah, tá. Então, beleza. Vamos ver agora se o Novot vai encontrar mais rápido ou não. Vamos lá. Eu vou tentar esconder. Jogar um aqui. Deixar aqui, ó. Beleza. Segundo. Vou jogar bem aqui. E o terceiro e último... Bem aqui, galera. Agora, vamos ver se o Novot vai fazer em menos tempo que ele. Dessa vez, o Novot vai ter que fazer em menos que 26.28. Será, Novot, que tu vai ganhar? Vou ganhar. Essa vez eu vou ser bem rápido. Bora lá. Agora eu vou ficar atento pra apertar o... Pra pausar aqui o cronômetro na hora. Então, 3, 2, 1 e... Já! Começou! Vamos ver. Cuidado, não posso derrubar nenhuma bola aqui fora da piscina. Vamos ver. Fica logo aqui, ó. Não é possível, porque eu não acho nenhum. Já se passaram 10 segundos. Opa! Eu vi um aqui. Um. Um já foi. Cadê? Faltam dois. Tá difícil, hein? Olha pra não derrubar. Cuidado. Não posso derrubar nenhum. Nossa! O meu nó ficou muito rápido, hein? Eu pensava que era fácil. 30 segundos. 30 segundos. Bora ver até onde o Novote vai. Mas cadê? E aquele eu olhei assim, tipo, não senti, sabe? Aham. Novote. Achei. Achou o segundo, agora falta um apenas. O último. Cadê o último? Vamos lá. Nossa, cadê? Um minuto! Eita, Novote! Tá me dando muito mal nesse... Tá, como tu já... Tu já perdeu, né? Então eu vou te dar uma dica, tá? Do teu lado esquerdo. Do meu lado esquerdo? Aham. Procura de lado esquerdo pra frente. Um minuto e vinte. O Novote demorou muito nesse, hein? Um minuto. Eita, Novote! Então tá 2x0 pra mim. Agora vamos pra próxima rodada com cinco fidgetões. Dessa vez são cinco fidgetões. Não é possível que o velhote ache eles em menos de 30 segundos. Que foi o que aconteceu nas outras rodadas, né? Vou começar escondendo aqui. Ó, isso aqui vai ser o primeiro. Eita, deixa uma bolinha ali fora. Depois eu boto. Escondi o segundo. O terceiro. O quarto. E o último. Pronto! Agora eu vou pegar a última bolinha ali. E chamar o velhote pra ver se ele vai ser rápido ou não. Bora lá! Será que eu vou conseguir menos de um minuto pra cinco fidgetões? O que é que tu acha, Novote? Vai ser fácil ou não? Eu acho que vai ser difícil. Eita, ai, ai, ai. Então, preparado? Preparado. Um, dois, três e... Já! Opa! Um já foi. Faltam quatro. Dois. Faltam três. Faltam três. Cadê? Eu quero passar de um minuto. Faltam três. Três. Eita, faltam dois. Vinte segundos. Ó, vou tentar misturar. Faltam dois. Ó, passou dos trinta agora. Achei! Já! Só falta um. Falta um. Não é possível. Cadê? Não é possível. Não é possível que o Novote baixasse tudo em menos de um minuto. Cadê esse último? Achei, parou! Quarenta e cinco segundos. Quarenta e cinco ponto quarenta e sete. Eita, Novote, foi bem, hein? Pode ser que o Novote encontre mais rápido que eu, né? Não sei, então. Mas acho que tu foi bem. Eita, eu até cansei. Vamos lá, agora... Eu vou esconder pro Novote procurar. Então, eu estou aqui agora com os fidgetões. Vou esconder. Bora ver aqui, ó. O primeiro. Vou colocar aqui. Será que é um lugar meio óbvio? Talvez não, né? Esse daqui... Eu vou colocar aqui, ó. Esse daqui aqui. Esse aqui. E esse... Aqui. Pronto. Quero ver se o Novote vai conseguir fazer em menos tempo que eu. Vamos lá, Novote! Estou aqui com o cronômetro. Estou preparado, tremei. Quanto tempo foi? Quarenta e cinco? Quarenta e cinco ponto quarenta e sete. Quarenta e cinco ponto quarenta e sete. Se o Novote fizer em menos tempo que isso, ele ganha essa rodada. Então, três, dois, um e... Já! Vamos ver! Achei! Um! Um já foi. Outro! Opa! Dois ainda! Eu vou ganhar! Faltam três! Cadê? Aqui, eu ouvi o barulho. Ouvi o barulho? Como assim? Eu ouvi o barulho aqui, bateu no fundo, mas eu não... Tá por aqui. Cuidado pra não derrubar as bolinhas. Eu ouvi! Aqui, ó! Eu ouvi de novo! Eu também ouvi! Mas cadê? Cadê? Ah, não acredito! Eu tava indo tão bem! Achei! Três! Faltam dois! Cadê? Ó, tá por aqui! Eu sei que tá por aqui! Aqui, achei! Falta um! Falta um! Qual é o último? Eu acho que é o cubo mágico grande. Aqui! Tá por aqui! Vou ouvir o barulho aqui! Aqui! Achei! E aí? Cinquenta e cinco! Quanto quarenta e dois! Eu melhorei bastante! Eu melhorei? Melhorou! Ó, ficou três a zero mesmo no vote! Mas agora vai ter uma rodada bônus que não tava no nosso script, mas vai ser legal! Vamos já mostrar pra vocês como é que é! E agora, pessoal, a rodada bônus tem dez fidget toys escondidos aqui na piscina inflável e quem achar mais, vence! Ok, Novot? Ok! Dessa vida eu vou ganhar! Então, bora começar! Bora! Três, dois, um e... Já! Achei! Opa! Dois! Ah, não tô achando nenhum mais! Cadê? Parece ser tão fácil! Três! Três! Quatro! Ah, não! Aí! Dois! Cinco! Ah, não! Já tem mais... Tem mais do quê? Três, né? Seis! Aqui! Três! Seis! Encontrei seis! Falta um, então! Tá pra ser difícil agora, hein? Quem vai encontrar esse último? Aqui tem um barulho! Eu ouvi um barulho! Eu ouvi um barulho aqui! Barulho? É das bolinhas caindo? É das bolinhas caindo? Cadê esse último? Tá difícil! Achei! Ah, não! Será que foi? Foi! Três! Seis! Sete! Três! Então, me agradeço! Não! Eu não consegui ser no monte de três, então! Eu perdi todos! Eu consegui perder todos! Eu consegui perder todos! Eu sou o caçador oficial de fidjetões do canal, né? Então, esse foi o nosso desafio! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e... Tchau! Tchau! Tchau!